No capítulo de número 15, versículo de número 22, 1 Samuel 15 e 22, 1 Samuel 15, versículo 22. Nós vamos comprando, a gente agradece a Deus a oportunidade, pois eu tive, né, de estar confiando, né, para dar a Palavra de Deus para os irmãos, vamos fazer a leitura, a Palavra de Deus diz, Porém, Samuel diz, tem por leitura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a Palavra do Senhor, eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiro, porque a rebelião é como o pecado, de feitiçaria, e porfia, por fiar, e como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a Palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não seja rei. Amém. Glória a Deus. E eu fui pegando um pouco de surpresa, né, e falar dessa passagem, né, falar, de Saúl, uma pessoa que foi rejeitada, né, todos conhecem, todos sabem da história, até Davi, mas eu queria aqui falar um pouco de Saúl, né, porquê que Saúl foi rejeitado, porquê que Deus rejeitou Saúl, né, através de um chamado em que o Senhor mostrou que era ele que ia ser o juízo rei, e aqui, eu queria começar aqui, no capítulo 8, Samuel, aqui, mais para trás, um pouco dos irmãos entenderem, e passar para os irmãos aquilo que eu entendi, e aquilo que o Senhor me passou. Eu nunca levei a Bíblia para o trabalho, mas hoje, para a primeira vez, não lê não, né, amém, eu, aqui começa no capítulo 8, né, aqui começam os realistas, exigem um rei, né, começam dizendo a exigência de um rei, porque, na verdade, Samuel, ele constituiu os seus filhos juízes, né, ele constituiu juízes, e o povo anseiava pelo rei, né, ele tinha um juiz que era o filho de Samuel, que um era, o primogênito era Joel, o nome, né, e o segundo, a Biala, que foi juiz em Bezebá. Porém, eles andavam pelos caminhos, inclinavam a vareza, né, aceitaram o suborno, porventura, saíram fora do contexto, né, eles tomaram as decisões erradas, né, e então, aí, os anciãos daquele lugar de Israel, que congregavam, e estavam ali, e reuniam a, né, Samuel, dizendo que eles tinham que ter um rei, para, um rei que é para julgar eles, e para fazer também as guerras, né, e então, aqui, Samuel, toma uma palavra, ele não esperava aquilo, mas, porém, pareciam mal os olhos de Samuel, e ele vai, e ora ao Senhor, aqui no versículo 6, já, orando ao Senhor, o Senhor, ouve a sua, ouve a sua, a sua oração, e então, o, ele, ele ora ao Senhor, tudo, ele pensa, ele pensava que o povo estava rejeitando ele, né, mas, o Senhor fala na oração, aqui, que, ele fala, Samuel, mas é o povo que teve rejeitado, porém, eles não, não tinha ainda, né, essa vontade, Deus não tinha ainda, essa vontade de construir o rei, porém, Samuel, ele fazia todo o trabalho, porém, o povo pedia para o rei, logo mais à frente, a gente vamos ver, aqui no versículo 19, que Deus já vem concordando com o povo, nessa dependência desse rei, e ficava, em questão de Deus, né, trazer a palavra para Samuel, quem é o rei? Então, mais no versículo 9, adiante, aqui nós vemos que o Senhor escolheu, né, Saul, ele era, né, da tribo de Benjamin, aqui vai falando que é uma das tribos menores que tinha, porém, ele era famoso, né, ele tinha uma famosura, ele tinha uma famosura, o que que fala? Então, quando o Senhor já fala para Samuel que tinha que ter um rei, o Senhor já foi programando tudo, já foi preparando tudo, primeiro sumiu as jumentas, né, começou com essa, sumiu-se essa jumenta, então o pai de Samuel já logo vai dar ordem para ele ir atrás, né, e tudo ali começa aqui de Samuel mais um moço, e eles não achavam ele de um lado para o outro, que a Bíblia vai dizendo, e eles resolvem pedir ajuda, pediu ajuda para uma mulher, e a mulher deu uma indicação que havia, né, um vidente, até a palavra soa um pouco mal vidente, porque a gente sabe que o nosso tempo de vidente é pessoas que mexem com coisas erradas, mas naquele tempo o profeta se chamava vidente, ele falou, ó, naquela cidade tem um vidente, né, uma pessoa de Deus que dá, quer dizer, uma pessoa que sabia, que já descobria tudo, Deus revelava para Samuel todas as coisas que eram profetas de Deus. Então, ele vai até este lugar, vai ao encontro dele, mas é, e aí ele começa a perguntar, aí chega até a porta que fala, ele entrou na cidade, que a mulher indicou a ele, e na porta ele já encontra um homem, e ele já pergunta, onde que mora o vidente? Fala, entra para dentro, porque é aqui mesmo, né, e ali, Samuel começou a falar sobre ele, né, tem que jantar com ele, tem que comer com ele, porque havia, né, aí Samuel já começa a declarar, já começa a explicar para ele o chamado, né, tem, então, Samuel é, então, Saul, né, como a gente pode ver aqui, ele, eu acredito que ele, foi um susto para ele, ele falou, eu acredito que ele até disse assim, acho que foi me apresentar, parece que ele errou de pessoa, né, e aqui mais embaixo ele, ele fala aqui no versículo 21, ele fala então, é, Porventura, não sou eu o filho de Benjamin, o menor da tribo de Israel, na minha família, o menor de todas as famílias da tribo de Benjamin, Dizendo para Samuel, para Samuel, que ele era o menor, né, por que me escolheu? Se eu sou o menor, por que Deus me escolheu tantos outros, que estavam ali esperando, que todos os outros que tinham, por que Deus escolheria o menor da tribo, né, o menor daquele lugar? O Senhor tinha me chamado na vida de Saul, interessante, em que eu queria falar aqui com os irmãos, Porém, a gente está ainda aprendendo sobre a Bíblia, né, sobre as questões, Mas o Saul, ele, Deus, deu essa, né, esse chamado de rei para ele, Porém, você não sabe, Saul, ele, quando passar do tempo, E ele já mostra mais claramente que ele é ungido, a rei, E ele vai, e até as guerras, Deus, Eu acho que a primeira guerra, eram as amonitas, Que foi a primeira guerra que Deus deu vitória a ele, Mas, se passando ali, ainda, Não havia uma confirmação do rei da rei, Não havia ainda uma resposta concreta, Dizendo o que era de ser o rei do rei, Porém, o Senhor testou ele, Testou, e eu acredito que era uma permissão de Deus, Quando ele foi para a guerra, E, Ele foi para um certo lugar, E acabou que ele viu que o, E faltava ali, uma dependência de profeta Samuel, E ele se encontrou ali, Num lugar, sendo testado pelo próprio Deus, E, tipo assim, Deus sabendo o que ele ia fazer naquele momento, Quando os homens começaram a dispersar, E a guerra, né, já estava muito além, Os homens começaram a perder, Os homens começaram a querer ir embora, E ele se preocupou muito com aquilo, Daqueles homens iriam embora, E ele tomou uma atitude, Embeçada, Ele tomou, né, Uma atitude que ele, Pensou só na ação, Não pensou na reação daquela atitude, E, Ele toma ali uma, Uma posição de sacerdote, Foi a pior, Da atitude dele, Paulo, acredito que falou uma vez, Que ele, Paulo chegou a falar assim, Nas casas de Paulo, Ele falou assim, Fique na posição, Onde que Deus te colocou, Porém, Saúl aqui, Começou a, Né, A ir para o outro lado, Em qual Deus não tinha mandado ele, Chamado ele era para rei, Aí, Nessa situação aqui, Sendo provada, Deus queria ver a reação dele, Nessa provação, Então, Então, Ele tomou essa decisão, De, 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 Pedir isso para trazer só um holocausto, Para ele sacrificar, Do qual não era ali, O trabalho dele, O trabalho dele era para guiar, O profeta Samuel, Era para, Né, Oferecer, Fazer esse, Tipo de trabalho, Então, E aqui nós vemos mais para frente, Que, Ele foi perdoado, Mas, Aí, Teve algumas guerras, Jônatas, Seu filho, Né, Diz que, Guerreava um bom soldado, Também, Guerreava, Ele também tinha atitude, Pois então, Aí, Depois dessa atitude, Samuel, De, De, Saúl, De oferecer um sacrifício, Foi lhe dada a ordem, Para, Ele ia até um, Uma cidade, Para, Para, Guerrear, E a, E o mandado, De, Pastor Samuel, Ele, Ele falou que era para matar, Todo o povo, Matar, Desde o homem, Até a criança, Dos animais, Tudo, E, Toda vez, Saúl, Ele tem, Uma atitude errada, Ele não completou a missão, Ele foi, E a gente sabe, Que ele tinha ali, Os animais, Ele era para ter matado, Ele trouxe animais, Para oferecer sacrifício, E Samuel, Agora, Né, Toma um susto, Porque ele pensaria, Que chegaria no lugar, Eu faltaria todo mundo morto, Né, Mas chegou lá, Ele viu que, Que Saúl, Não tinha completado a missão, Ele tinha feito, Né, Havia ainda, Ele não fez, Por completo, Às vezes, Deus manda a gente, Fazer uma coisa, Né, Às vezes, A gente tem uma, Uma, Algo para fazer, E, Acabamos, Fazemos completo, Né, E a gente, Toma um certo, Acabamos, Uma certa, Vamos dizer, Que Deus cobra, Pela nossa atitude, De não ter feito tudo, E Deus é um Deus completo, Ele não aceita nada, Né, De errado, Ou é, Ou não é, Então, Não houve mais espaço, Né, Acendeu, Acredito, Com a ira de Deus, Outra vez, Deste homem, Saúl, E o Senhor, Vem a rejeitar, Ele, Né, Vem a rejeitar, Porém, O Senhor tinha preparado, Tudo para o seu reinado, O Senhor tinha, Feito, Tudo, E ele, Por incrível que pareça, Ele conseguiu, Ainda, Né, Perder o seu reinado, E aqui, Eu tenho uma passagem, De que, A gente, De que Samuel fala, Então, De Samuel, Procedes, Nesse a mente, Não guardaços os mandamentos, Que o Senhor te deu, Te ordenou, Porque agora o Senhor, Teria confirmado, O teu reinado, Sobre Israel, Para sempre, Né, Ele perdeu, Pelo segundo ali, Ele, E o Senhor ainda, Nesse versículo, O Senhor não tinha, Confirmado o reinado, Porém, Tinha ungido já, A rei, Mas o confirmamento, Ainda não tinha, Talvez, A gente, Que estamos aqui, Né, Ter uma promessa, Ter algo, De Deus, Ainda mais, Não for confirmado, Precisa ainda, Passar, Pelo teste, Pela prova, Né, Sabemos que não é fácil, Toda a Bíblia, Arremata, De José, Até, Até todos, Que foram provados, Antes de Deus confirmar, Na sua vida, Se tem a vontade, De ser, Né, Um pastor, Um pregador, Seja, Ciente, Que você vai ser testado, Deus não vai confirmar, Antes de testar, E, Aqui eu vejo, Deus, Falando para, Para Samuel, Dizendo assim, Ó, Vai até a cidade de Belém, Porque, Eu tenho, E vai até, Gessé, Porque, Seus filhos, Eu tenho, Ele, E Samuel, Tentou voltar, Ele, De trás, Ele falou, Não, Já tem, Rejetado, Saúl, Saúl, Não tem mais jeito, Não tem mais, Agora, Ele, Estava lá, Né, E, Samuel, Foi, Até a Belém, E, Encontrou lá, Com o Gessé, E, A gente conheceu, Na história, Que ele, Foi, Né, Até, Gessé falou, É de paz, Na sua vida, E, Então, Aí, Tudo se preparava, Ele pediu, Para que, Apresentasse seus filhos, Também, E, Todos ali, Passando por ele, Né, E, Eu acredito, Que, Davi, Ele estava bem, Ocupado, Ele estava, Ocupado, Nicas, Ovelhas, Até, Chegar o momento, De, Samuel, Falar assim, Para, Para Gessé, Né, Diante de todo aquele espírito, Daquelas pessoas, Forte, Falar, Né, Acabou, Os moços, Porque, O Senhor, Até agora, Não me tocou, Para um jimiquém, E, Ele não, Ainda, Falta o menor, Se voltar lá atrás, Deus fala para Samuel assim, Dos filhos, De Gessé, Eu tenho escolhido o rei, Deus reconheceu, Davi, Como filho, Porém, Porém, O pai, Ele reconheceu, Só com o menor, Nem de filho, Foi reconhecido, Davi, Pessoa desprezada, Pessoa que não tinha, Direito algum, Porém, Não tinha estatura, Era um tempo de guerra, Precisava, O homem, Ter uma estatura, Porém, Davi, Não tinha estatura, Para guerrear, Então, Prestava só, Para cuidar com ele, E o pai, Eu acho que ele tinha, Essa vontade, De ter um filho e reino, E Davi, Não tinha esse corpo, Porém, O Senhor, Como conhece tudo, E sabe de tudo, E até um salmo, Que ele fala assim, Salmo 113, Lá no verso, Verso 6, Ele fala, Como semelhante, Quem, É semelhante, Ao nosso Deus, Que habita nas alturas, Que se empurra, Para a fusão de a terra, E quando, E do pó, Levando pequeno, E do próprio estúmulo, Levando necessitado, Eu dou glorificar a Deus, Por Deus escolher os pequenos, Deus escolher aqueles, Que não tem uma chance, Deus escolher aqueles, Que não pode, E até Paulo dizia, Que Deus pegou, Aquelas coisas, Aquelas pessoas, Que não são, Aquelas pessoas, Aquelas pessoas, Expressadas, Para confundir, As que são, Se você, Que ouviu essa palavra, Acredito que não, Não foram muitos, Mas acredito que Deus, Ele tinha algo, Para falar, Nessa noite, Que os irmãos, Coloca de terra, A gente, Que Deus, Abençoar, 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 Dos seus irmãos, E que se os jovens, Que estão aqui, Me escutando, Sabe que, A mesma chamada, Saúl, Pode ser o mesmo, Chamado que o nosso, Porém, Mas vai ser testado, E haverá, Um grande, Um exército, Na nossa frente, Um bolilhas, A gente, Vamos ter que enfrentar, Porém, É o tempo sempre, Vai ter que pegar, A nossa bênção, Amém? Agradeço a oportunidade, Você, Volta o branco, Amém?